O Superior Tribunal de Justiça confirmou a nomeação de uma candidata que foi excluída de um concurso público por não ser considerada parda. A lei de cotas reserva uma parte das vagas, em média 20%, para negros e pardos em processos de seleção de universidades e concursos públicos federais. Os candidatos devem fazer a autodeclaração no ato da inscrição. Este advogado explica que no caso de seleções estaduais e municipais, cada cidade ou estado determina as regras de como vai ocorrer a distribuição de cotas. Isso decorre da autonomia dos estados e municípios. Cada estado e cada município vai legislar de acordo com as suas peculiaridades. No âmbito federal não temos uma lei. Por exemplo, no estado da Bahia há uma incidência maior de pessoas negras do que, por exemplo, no estado de São Paulo. No Rio Grande do Sul, uma mulher foi proibida de tomar posse do cargo no Tribunal de Contas do Estado. Ela foi aprovada dentro das vagas de cotas do concurso, mas teve sua inscrição cancelada por uma comissão por não considerá-la parda. Isso porque a candidata declarou ser neta e não filha de negros. A mulher recorreu e o caso chegou ao STJ. Na primeira turma, os ministros entenderam que os examinadores não respeitaram o que foi estabelecido pelo próprio edital do concurso com relação às cotas, que exigia apenas a autodeclaração no ato da inscrição. Por isso, o relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, anulou o cancelamento da inscrição da candidata, garantindo a nomeação dela ao cargo público. Legenda Adriana Zanotto